O projeto de preservação ambiental é realizado desde 2006, quando a mineradora instalada em Jaguaruna firmou uma parceria com a Unisul. Nestas áreas são feitos estudos com diversas espécies de animais, como aves, anfíbios e mamíferos. Uma das descobertas realizadas pelos pesquisadores é que os animais que vivem na região têm auxiliado no processo de recuperação da área degradada. Estamos usando os animais como facilitadores para o processo de recuperação de área degradada, já que muitos destes animais, aves, morcegos e alguns mamíferos terrestres, que é o exemplo do cachorro do mato, eles trazem sementes para estas áreas que são degradadas, auxiliando então na manutenção da floresta e iniciando o processo de recuperação de área degradada. A empresa entende que a parceria entre a universidade é fundamental para identificar todas as interferências que a extração proporciona na região. Nós chegamos e recebemos um habitat da natureza, onde tinha animais, árvores e o minério. Nosso interesse é o minério. Porém, nós também temos um compromisso junto à sociedade e os órgãos ambientais de transformar essa área, após a extração, num local melhor do que ela era inicial, mantendo a flora, a fauna e toda a biodiversidade que existe naquele meio, para que outras gerações possam fluir da região. Além disso, a parceria é uma oportunidade de estudo mais aprofundado de alguns animais como o cachorro do mato, por exemplo. Com câmeras com sinal infravermelho, rádios transmissores e a tecnologia de GPS, os animais são monitorados e toda a rotina deles é utilizada como base para as pesquisas. Com isso, a gente consegue traçar quais são as necessidades desse animal, que tipo de ambiente ele mais utiliza, quais são as áreas que ele mais visita. E a gente consegue criar uma área de vida, uma área que a gente pode estar fazendo depois projetos de conservação ambiental para esta espécie. Como é uma espécie que usa grandes áreas, ele utilizando estas grandes áreas, ele acaba melhorando os ambientes para espécies menores que ficarão abaixo dele. Os materiais são coletados no local e os alunos de medicina veterinária, que fazem parte do projeto, analisam se existe interação entre os animais selvagens com os domésticos, situação que pode interferir até mesmo na população da região. Na observação dos parasitas, eu posso sugerir que tenha uma interação entre os animais selvagens e os cães domésticos, que pode ter alguma influência sobre a saúde da população da região. O próximo passo seria a gente ir para os cães domésticos, fazer uma avaliação e um paralelo de comparação entre animal selvagem e animal doméstico. Aí com essa informação, uma outra equipe que trabalharia com seres humanos, mas a gente poderia avaliar um risco de transmissão, ou uma ameaça de uma doença para a população humana também. A Rafaela é acadêmica de biologia e também faz parte da equipe. O animal que ela estuda é o gato do mato. O trabalho dela é identificar se as atividades de extração e da agricultura interferem na alimentação da espécie. Para ela, esta oportunidade enriquece o aprendizado, já que vai além dos estudos teóricos. Na universidade a gente aprende a teoria, chega lá a gente consegue trabalhar realmente na prática, ver como funciona. E a empresa abrir as portas para que nós acadêmicos possamos realizar a pesquisa é extremamente importante. Os pesquisadores já encontraram mais de 200 animais. Muitos deles raros no estado, inclusive alguns ameaçados de extinção. David menciona que a ideia é seguir com os estudos. Um segundo passo é desenvolver mudas de plantas da região para a recuperação da flora. A intenção é fazer este processo da forma mais natural possível. Não adianta nós chegarmos lá e plantarmos as árvores. A gente vai ter que ter um equilíbrio. E este equilíbrio está sendo nos fornecido pelos projetos. O conhecimento que os projetos estão nos orientando, ele vai nos proporcionar este conhecimento ao longo do tempo para que a gente possa ter um apitar da melhor forma possível, como era antes. A gente vai ter que ter um equilíbrio e atingir ao longo do tempo. A gente vai ter que ter um equilíbrio.